Meu filhinho foi me ajudar Fazendo um redondel, pregando os pregos Olha o que aconteceu com a unha dele, olha Olha O meu caboquinho Ajudando o papazinho dele Chorou, viu? Porque dói, hein? Pena que dói Olha, dá uma unha do meu moleque Doeu muito, meu filho? Doeu Doeu? Tá doendo? Tá Muito ou pouco? Muito Vamos pregar um prego lá com o papai? Não Vamos lá pegar um preguinho? Eu tô fora Por quê? Tô fora, deixa o prego lá Quem foi o culpado de você ter acertado a unha? O martelo Quem é que tava com o martelo usando? A minha mão Sua mão? É E a sua mão não é culpada? É a minha mira É a minha mira Deu vontade de mijar na hora? Não Deu vontade não? Não Deu vontade de esmaiar Fazer o quê? Desmaiar Então dá até desmaiar Vamos lá pregar um prego no meu pai? Não, deixa lá Ele prega sozinho Vai não? Não, deixa lá Mas daqui um dia você esquece Aí você volta ao trabalho com o martelo de novo Vou escrever no papelzinho Não pregar Carpinteiro Esse cara não vai ser não Pegou trauma Dóiada na unha do cara Tá doendo? Tá Hã? Tá Então eu não tô escutando? Tá Oh meu pretinho Já aconteceu com o papai também? Aconteceu já Meu pito Tá Da vida da gente Jesus te ama Meu irmão Um beijo Papai dá um beijo que sal Um beijinho bastante Hum, salou? Salou Ah, então vamos martelar de novo Já salou? Ah Hum, salou? Salou Ah, então vamos lá Martelar de novo aí Não Acho um beijinho no papai e Sara Ficou bom agora? Ficou Beleza A importância do carinho do pai no crescimento e na formação do caráter do filho é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança A presença afetiva e ativa do pai influencia positivamente a autoestima, habilidades sociais e desenvolvimento emocional dos filhos Crianças que recebem amor e atenção paternos desenvolvem um senso de segurança e confiança se sentindo valorizadas e amadas, o que é crucial para uma autoestima saudável O carinho do pai também fortalece as habilidades sociais, ensinando empatia, compreensão e comunicação eficaz Pais carinhosos servem de modelo de comportamento afetuoso e respeitoso que as crianças tendem a imitar Na formação do caráter, a influência de um pai envolvido é vital Ele ensina valores como responsabilidade, honestidade e respeito, que são incorporados pela criança e refletidos em seu comportamento e decisões futuras Um ambiente familiar harmonioso, criado pelo carinho paterno, permite que a criança se sinta segura para expressar suas emoções e enfrentar desafios, desenvolvendo resiliência Em resumo, o carinho do pai é essencial para o crescimento emocional saudável e a formação de um caráter sólido, preparando a criança para se tornar um adulto seguro, empático e responsável E aí